No mês de outubro, as exportações brasileiras de calçado caíram 7,5%, o que afeta diretamente a região do Vale dos Sinos. Já as importações também registram quedas. Entre os principais fatores estão o desaquecimento do consumo em várias regiões do mundo. Nesta empresa que fabrica calçados há 20 anos em Novo Hamburgo, são 900 pares prontos por dia. 25 deles seguem para exportação nos Estados Unidos, Austrália e América do Sul. Para o gerente, o país perdeu um pouco da credibilidade no mercado externo. Essa fábrica sempre foi mais voltada para o mercado interno, mas a exportação nos ajuda em vários itens que eu acho bem importantes, em termos de qualidade, em nível de produto. Então, para te exportar mais, você tem que ter uma coleção para o exterior. Não tem como trabalhar com a mesma coleção. O que mais preocupa a indústria calçadista é a concorrência desleal com os países da Ásia e as barreiras impostas pela Argentina, hoje um dos principais compradores. Mesmo com essa queda, o Rio Grande do Sul continua líder. Nos dez primeiros meses deste ano, foram exportados mais de 14 milhões de pares. A região nordeste do Brasil é hoje um dos principais polos atrativos de empresas. A queda no volume de exportações representa 7 milhões de dólares a menos. De uma maneira ampla, o que o Brasil precisa desenvolver é um cenário macroeconômico favorável para a indústria de transformação, tanto no aspecto do fornecimento do mercado doméstico, quanto a participação do produto brasileiro no mercado internacional. As importações também registraram queda. Foram 14%. De janeiro a outubro, entraram no Brasil 32 milhões de pares, vindos principalmente da Argentina e China. Entre os principais motivos estaria o desaquecimento do consumo e a burocracia brasileira que impede o desenvolvimento local. É caro produzir no Brasil em relação à forma como outros concorrentes internacionais dos produtos que nós temos alguma expertise no Brasil se apresentam no mercado. E aí fica difícil, de um lado, concorrer com o produto brasileiro no mercado internacional, com esses concorrentes, notadamente os asiáticos, e também fica difícil de concorrer com as importações que o Brasil promove desses países. A expectativa é de retomar o crescimento no ano que vem. Nesta fábrica, a ideia é aumentar as exportações em 5% e conquistar mais clientes fora do país. A gente quer exportar mais, entende, por causa dos incentivos que o governo nos dá. E hoje, fabricar está muito difícil. Acho que hoje eu sempre falo, para me motivar, meus vendedores, você tem que ter um norte muito bem definido, porque hoje você não consegue as pessoas para trabalhar se você não tem uma marca no mercado bem propagada, entende? Então, isso tudo, hoje, nem as pessoas estão querendo mais pegar.